O Tribunal Penal Internacional para a Antiga Jugoslávia revogou esta segunda-feira a liberdade condicional concedida ao ultranacionalista e criminoso de guerra sérvio, Vojzlav Sessli. Os juízes de Haia consideraram que violou os termos da liberdade condicional a que estava sujeito. Nas últimas semanas, em várias aparições públicas na Sérvia, Sessli garantiu que não voltaria a Haia de forma voluntária e fez um discurso ultranacionalista que provocou protestos na Croácia e o repúdio do Parlamento Europeu. Para regressar ao Tribunal Penal Internacional é necessária a colaboração das autoridades sérvias, mas o governo de Belgrado defende que esta decisão tem como objetivo destabilizar a Sérvia e o executivo de Aleksandr Vucic. Sobretudo depois de Vucic ter falado, a 24 de março, numa agressão da NATO na Jugoslávia. Estas declarações deixam antever que as autoridades não vão fazer grande esforço para deter Voislav Sessli, que foi deixado em liberdade condicional a 7 de novembro do ano passado por razões humanitárias devido à deterioração do Estado de Saúde.